Música Mal cheguei nesse jogo aqui, literalmente jogo novo e olha quem já tá aqui Isaac, olha lá, é que o Gabriel, olha lá, já tá falando mal do Gabriel já, é foda Tchacagão, sem exceção Olha lá, é foda, é o Gabriel, ele sempre tá mirando o Gabriel né Isaac Isaac nunca tá feliz com nada mano, bom, Isaac né mano, Isaac é o pior Tem gente que acompanha o Isaac né mano, a gangue do Isaac, a gangue Isaac Isaac, cara, incrível mano, incrível, como podem apoiar um homem desses Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes Bom, é o seguinte galera, esse aqui é um novo simulator, eu não sei muito bem como que ele funciona Mas aparentemente tudo funciona em torno dessa mana aqui Isso aqui serve pra quê? Ah tá, você precisa de mais 18, 16 energias A energia eu consigo, tá louco, vou comprar nunca, tá maluco O que que isso aqui serve? Ahn, bom, isso aqui tem que ter, é bom, vai lá Ahn, isso é muito bom mano, tá E loja, comprar novas fileiras Ahn, ahn, ué, custa um, ué Não entendi mano, mas tudo custa... Oxi, como que eu consigo farmar dinheiro? Não é aqui, beleza Como que eu consigo farmar dinheiro? Será que é com o herói mano? O herói que farma o dinheiro? Quanto que é? Vamos ver, comprar cartão Não, 125 de energia também Ué, é aqui pra farmar energia? Ahn, tá Ahn, é aqui, entendi Então ali compra energia, entendi, beleza Aqui compra uns bagulho pra você upar mais, né, isso? Nossa, mas aqui eu buguei tudo, né, também Aqui eu acabei com tudo, já era Não entendi nem como fazer nada, eu consegui bugar o jogo É, eu só buguei o jogo Eu simplesmente só buguei o jogo Bom, então eu consigo comprar três já disso aqui, né Ué, tudo vai embora meu robux, isso aí fica foda Você não é tão bom assim, é um fracassado Vai, vamos lá Pelo menos vai vir... Sanji, Haru, Haru Ah, bom, pegamos o Sanji e o Zoro, né Caraca, que bonitinha a animação, cara Muito bonitinha Beleza, eu posso equipar eles já? Não, isso aqui é pra convidar amigos Pra equipar eles é onde? É aqui? Ah, é aqui, beleza Ah, eles são básicos Só que... Bom, só pode equipar dois? Ah, só posso equipar dois por enquanto Meu Deus, print Itadori Meu Deus Olha esse skin desse cara, mano Meu Deus Olha esse skin desse cara Caraca, o cara tem vários outros bonecos Calma aí, os outros mundos eu posso ir até lá, será? Ah, tá Ah, tá Caraca, o jogo tá na versão 1.6 E já tem, tipo, Bleach Naruto Kimetsu Dragon Ball Jujutsu E... Boku no Hero? Que ilha é essa aqui? Ilha S, eu não tenho a menor noção, mano E até porque eu não vi ninguém com esses bagulho daqui ainda Eu não tenho a menor noção qual é a ilha S Mas bom, né? É isso É a ilha S, tá ligado? Esse bagulho aqui, interrogação, é pra que será? Vamos ver Interrogação Isso vai pra nada por enquanto, eu acho, né? Ou deve ser alguma coisa que eu não sei ainda o que que é E eu não sei como entra Então deve ser alguma... Pode ser que seja alguma coisa assim Tá, 2.5 Deu um K de energia Isso aqui é pra mim ganhar um impulso, né? Deixa eu ver Agora eu ganho... Caraca, agora eu ganho 240 Nossa! Compensa muito treinar, mano Pô, compensa mais treinado que ter boneco foda Pra ser muito sincero Ó lá Vou treinar, se liga Olha só 338, pô Compensa muito mais treinar Muito, muito Será que tem alto... Alto céu? Não, não tem Isso aí eu tenho certeza vai vir como Game Pass futuramente Anota o que eu tô falando Vai vir como Game Pass futuramente Vai vir Todo jogo desses daqui vem como Game Pass Cara, o treino compensa muito, tá? Ó lá 435 de mana só por causa do treino Compensa muito, tá? O treino compensa muito, 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 muito mesmo, mano Tipo, muito Pra caramba, velho Beleza O treino compensa 500 de mana só por causa do treino Isso aqui é pra quê? Você tem que estar no grupo BMG Rapaz, eles não sei nem que ação é essa, mano Vou nem tentar Tá bom Tá pronto Deixa eu me resetar aqui um pouco Eu vou tentar pegar mais uns personagens Ah, tudo tem que estar no grupo, mano Tentar pegar alguma coisa rara, tá ligado? O bom é que eu tô dando soco por enquanto Ó, pegamos o Luffy O Luffy é épico E pegamos o... O Lau também, mano Nossa, mas eles nem apareceram ali porque... Ah, tá, aparece aqui Ah, os mais foda é o Luffy O Shanks E o Barba Branca Beleza Ah, peguei outro Luffy E outros dois Lau E o Luffy ele dá um multiplicador tech legal Mas eu diria que nem vale muito a pena ficar vindo nesses personagens aqui É que eu queria tentar pegar o Barba, tá ligado? Pegar o Barba Branca Seria muito massa E eu também tenho que comprar os bagulhos ali, né? Eu acho que é melhor eu gastar meu dinheirinho Minhas energias Comprando os bagulhos ali do que roletando E, bom, eu já tô com... Eu poderia pegar dois Luffy Se eu pegar dois Luffy seria GG Se eu pegasse dois Luffy ia ficar, tipo, muito, muito poderoso Eu joguei da hora, mano Eu achei muito massa Eu vou tentar pegar dois Luffy rapidinho Vamos ver se vem dois Luffy Não, vem um Sand e o Zoro Beleza Eu só quero tentar pegar dois Luffy, mano Caraca, eu tô já com 68k já, mano Aí, boa, peguei dois Luffy É dois épico Melhor do que nada, tá ligado? E ele tem o multiplicador de uma vez, mano Então, bom, ele é legal até Dá pra mim substituir ele Tira... Ah, não, eu tenho três Luffy agora Beleza, equipa Ah lá, dá oito, três, quatro Bem melhor Ah, o próximo é com 95k Eu vou usar esse aqui Que aí eu vou pegar os negócios daqui, ó Aí fica foda, né, mano? Porque eu tô bugado, velho Calma aí Ah, agora desbugou Ou não, né? Deixa eu ver Multiplicador de energia, tá 1k Ah, 1k, 4k 8k Mais equipamento é 100 Não, o outro é 500 aqui Eu acabei de ver, mano Eu quero outro de 500, velho Calma aí Aqui, tá Clica aqui pra desbugar Certo? Aí volta aqui Beleza, pronto Nossa, mais 2.50k Nossa, compensou muito, mano Muito, tipo, muito, muito mesmo Caraca Compensou pra caramba, moleque Agora 185k Eu ganho 42k de energia Eu já consegui ir pro próximo mundo Pra vocês terem noção Que o próximo mundo é 30k É, eu já consegui ir pro próximo mundo já Tipo, muito rápido aí Já consegui ir pro próximo mundo Beleza, aí eu vou tentar Antes fazer os multiplicadores Que compensam mais, tá ligado? Esse aqui pra ganhar mais Pronto E vamos ver De energia dá pra gente colocar Será? Acho que não, né? Nossa, eu tô ganhando 4.17k por tapa, velho Ah, o outro é 14k Dá pra gente fazer isso logo, logo Porque a gente vai pegar aqui Dá pra gente pegar o de 14k Junta mais um dinheiro Tá ligado? E já vai pro outro mundo Calma aí Aqui Pronto, 14k 23k Isso aqui deve ser pra vender Provavelmente Calma aí Eu vou vender Eu não vou mexer no sluff, né, mano? Pronto Vamos lá 10k de energia Comprei 3 Ó, veio 2 raros já 1.8 Ah, eles já são bem melhores, né, mano? Muito melhores Quanto que eu tenho de energia ainda? Beleza Comprar 3 Beleza Ó, veio outro raro, mano Bom, a gente já tem um monte de raro já, mano Depois eu só compro o bagulho de equipar mais, tá ligado? Beleza Tô com 400k ali Logo, logo eu vou fazer o de 500 Aí eu vou roletar um pouco mais ainda Pra eu ter mais personagens Tá ligado? Mas esse daqui já tá convencendo a compensar mais O Luff é um multiplicador de 1 Esse aqui é um multiplicador de 1.8, mano E um raro, tá ligado? Não é um bagulho muito absurdo Não é tipo um bagulho lendário nem nada Ó lá, peguei um épico Peguei 2 épico, manda a True 2.2 multiplicador Vai dobrar Caraca Vai dobrar não Vai quadruplicar Porque são dois que eu vou equipar Beleza Comprar mais três aqui Beleza, pegamos outro épico 2.7 Ah, aqui a gente tá indo bem, mano Aqui a gente tá indo Vou comprar mais três agora Aqui a gente tá indo muito bem Ó, peguei um lendário Caraca Aparece ali na conquista? Aparece Caraca Um Legendary Nice Eles tão deixando a gente sonhar Pera aí Equipa Equipa e equipa Olha isso 10k de mana agora, moleque Eu tô voando Eu simplesmente vou, tá ligado? Eu simplesmente voo muito, mano Eu voo muito, voo muito, voo muito Tá, agora eu vou vir aqui E vou comprar o bagulho pra equipar mais, tá ligado? Aí, ó Nossa, o próximo é 10 milhões, velho Mas eu já posso equipar Ué Ah, posso equipar três agora? É isso, três Ah, muda bastante coisa até Até porque agora eu tô fazendo muito mais mana, mano Muda muita coisa, velho Muda muita coisa Eu quero fazer o treino Porque provavelmente o treino vai me compensar muito Pelo que parece Esse jogo é igual o outro joguinho Que tinha de simulator Idêntico A um que faliu, mano Idêntico, idêntico, idêntico A um que faliu A mesma coisa, mano Só muda que esse aqui é mais bonito É a idêntico, idêntico a um que tinha aí Que eu lembro que faliu Que eu joguei até bastante Só que esse aqui tá mais bonitinho, tá ligado? Não tem tanta coisa Mas é idêntico, idêntico Mesmo jogo Eu diria a mesma coisa Idêntico, a mesma coisa Rebirth Tudo isso A mesma coisa do outro Que faliu A mesma coisa Do anime Punching, se eu não me engano Que faliu Igualzinho Idêntico, idêntico Muito, muito idêntico Aí eu já posso ir pro próximo mundo já É de Jujutsu, outro? Não, é de Naruto Beleza Os cara tá no Jujutsu lá ainda Eu posso ir, eu posso, tipo Tipo, só Cuxando, né? Também, né? O próximo é 5 milhões Pra fazer 5 milhões eu preciso de Esquecei Precisa de 50 milhões Precisa de 5 milhões Calma aí Vai devagar que não é assim também não Tá, deixa eu pegar uns bonecos aqui Ufa Esquece que eu falei também Precisa de energia pra caramba Pra pegar daqui Mas esse daqui deve ser muito bom, velho Pra custar O que tá ali Pronto Deve ser, tipo, muito bons Vamos ver Ah, não é espaço Calma aí, vamos vender uns É, vende esses daqui com multiplicador baixo, né, velho Não vai mais usar mesmo Nem o Nem o Luffy eu vou usar, mano Pronto Mas esse jogo aqui é idêntico ao outro Ó, peguei um Rock Lay Caraca, ele é vezes 4 Nossa, que GG Caraca, ele já é vezes 4 já o multiplicador dele, mano Desequipa aqui Equipa o Rock Lay Aí, ó Vezes 4 o multiplicador dele Muito bom, moleque Caraca, muito, muito, muito bom mesmo, mano Compra 3 aí de novo Vamos ver se vem algum Lay Ah, vem um Kakashi Vezes 6 Nice É bom também, hein É muito bom também, moleque Tá, a gente desequipa esse aqui Equipa o Kakashi, né Caraca, é muito bom, mano Eu vou tentar pegar uns daqui que sejam bons, tá ligado Depois eu vou pra outro mundo já Mas nosso multiplicador já tá bem alto já Tá 49k de mana Tipo, compensa a gente fazer os outros bagulho lá Em vez de tá fazendo esse aqui que eu tô fazendo, é claro Mas esse aqui também vira Ah, peguei outro Rock Lay, mano Dois Rock Lay, manda a true Não é muito bem que eu queria, não Mas tudo bem Eu já vou desequipar ele Que ele é Legendary Mas ele já não vale mais nada Rock Lay é melhor Calma aí Eu vou tentar dar mais uma roletada Eu quero pegar mais um Kakashi Mandar a true Eu quero pegar mais um Kakashi Ou alguma coisa, tipo, melhor, tá ligado Vê, vamo lá Ih, Kakashi Ah, outro Rock Lay, mano Pô, fica foda, né Caraca, só Rock Lee, mano Que merda Cheio de Rock Lee nessa porcaria Cara, mas o jogo é bem divertido Eu gostei desse simulator novo Achei ele bem legal É igual o anime punch pra mandar a true O anime punch faliu Esse aqui chegou E, tipo, se bobear É do mesmo criador, velho Na minha opinião Ah Caraca, pegamos o mythical Simplesmente o melhor Não tem como Simplesmente é ele, né O homem O homem Não tem jeito Mas só que, bom Eu tenho certeza que eu vou paradisar esse mythical logo logo Pelo que eu vi nos personagens aqui É idêntico ao anime punch Tipo, de acordo com o mundo Que você vai indo Os personagens perdem total a relevância Eles ficam uma bosta, tá ligado Muito uma bosta Uma perda de tempo Calma aí que eu tenho que upar isso aqui, mano Mandar a true Eu tenho que upar isso aqui Não Eu tenho que upar o ganho ali Esse aqui Pronto Aí Agora vou Olha lá Agora a gente já tá ganhando cento e pouco de mana Por tapa Agora eu vou upar esse aqui Pronto Beleza Agora a gente vai ganhar mais energia Tá, vamos ver aqui Ó, 424k agora Beleza Vou upar mais outro aqui também Ó, merda Não sei nem o que eu tô fazendo, mano Não tô enxergando Ah, 300k O que que é isso aqui? Andar velocidade? Ah, vai Cor rápido aí, vai Pronto Agora eu vou correr rápido, eu acho Não mudou nada Vou mandar a true Literalmente não mudou nada Não mudou nada, nada mesmo Vai pro próximo mundo é quanto? Será que é o de 50 milhões? 9.6 mi de energia? Não, né? Ah, é sim É o de 50 milhões Eu já consigo ir já Eu já consigo ir já É só eu pegar o... Isso aqui é 30 vezes mais difícil que anime punch Ah, cara Anime punch já tava todo feito, né, mano? Por isso que anime punch é difícil Porque anime punch já tava lá na frente Agora esse aqui não Esse aqui acabou de começar, tá ligado? Mas ele é igualzinho anime punch Não muda nada Eu achei, tipo, o mesmo jogo É igual anime punch como era anime punch no início Idêntico, idêntico, idêntico Não era difícil Era literalmente dar soco Pegar personagens e ir passando mundos No anime punch essa era a lei Era só ir passando de mundo em mundo Que aí compensava mais Do que você ficar parado e farmando, tá ligado? Compensava você ruxar no último mundo Porque o último mundo é a melhor coisa que existe Mas isso aqui é literalmente um novo anime punch, véi É mais um simulator, tá ligado? De anime E... Bom, esse aqui dessa vez é idêntico anime punch Idêntico, idêntico, idêntico Só que mais bonita, é claro Talvez esse aqui seja o novo anime punch Eu não sei se é do mesmo criador Mas parece muito até ser do mesmo criador, véi Mas é idêntico anime punch Idêntico, idêntico, idêntico O último mundo deve ser o mundo de Jujutsu Não O último deve ser o de Boku no Hero mesmo O penúltimo é Jujutsu O último deve ser Boku no Hero, cara É, é, porque tem um dia É, até agora É porque até agora eu não vi ninguém que tá no último mundo, né? Mandato O último cara que tá no último mundo é esse Zoro Talvez tá no último mundo Só que... Bom, ele tá com os personagens de Jujutsu Então eu acho que ele não tá no último mundo, não Então ele tá com o personagem do último mundo Bom, mas enfim Eu vou deixar o vídeo por aqui Se quer curtir, deixa aquele gostezão Vou continuar formando aqui, mas... Sei lá Eu acho que eu vou ter que dar o reset Por sinal, aliás Porque, bom Eu acho que o reset é 205 Quer ver, ó Se eu der o reset eu vou perder Eu vou perder tudo que eu pei, mano Certeza Vamos ver Vamos só ver Se é igual anime punch Eu vou fazer isso aqui só pra dar o reset Tá ligado? Ó É idêntico anime punch É idêntico É idêntico É idêntico anime punch Idêntico 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 Compensa o chá nisso aqui também É idêntico anime punch É idêntico É idêntico ao anime punch É o mesmo jogo É literalmente o mesmo jogo É o mesmo jogo de talvez outros criadores Ou do mesmo criador É idêntico Idêntico Mesmo sistema Tudo a mesma coisa É idêntico É idêntico É idêntico É o anime punch Mas eu achei legal Mesmo assim Achei massa Tipo, mesmo já sabendo que é um jogo igual e tal E como o jogo vai funcionar Tá ligado? Eu achei o jogo legal Não achei ele zoado não Curti o jogo Eu achei ele bem bom, mano Bom, mas enfim Eu vou deixando o vídeo por aqui Vamos ver, calma aí Resetou os mundos? Ah, essa é a diferença No anime punch o mundo reseta Aqui no reseta Então, tipo, essa é a diferencinha só Eu diria Mas reseta tudo as outras coisas Então, dane-se Inclusive eu vou pegar outro Rebirth aqui agora Fica vendo Olha aí Pronto Aí, Average O próximo é... Qualificado 5 milhões Tem o multiplicador de uma vez É bom Os caras já estão em Master Spearing Tá ligado? Os caras estão bem absurdos Eu estou em Average ainda É bem baixo Bom Eu vou deixando o vídeo por aqui É nóis Falou Tchau Deixa aquele gosteizão E fui